Olá, meus amigos do canal Fênix Porta Aberta! Estamos por aqui novamente, né? Muito obrigado aí para quem já está na estreia, que provavelmente esse vídeo vai para a estreia, né? E a situação é receita, né? Uma receitinha do Fênix aí, nova, né? Sempre tem uma receita nova, certo? E a gente vai brincar um pouquinho com alguns ingredientes, nós vamos trabalhar aí com os ingredientes de galinha. Coraçãozinho de galinha, moela de galinha, fígado de galinha, uma carninha moída e uma lingüecinha, né? Como vocês podem ver aqui, certo? Então eu tenho aqui uma porção de coração de galinha, eu tenho uma porção de moela, né? Tem uma porção de lingüicinha, uma porção de fígado, uma carinha moída, pimentão vermelho e pimentão branco, é, pimentão amarelo já picadinho, certo? Temos a nossa cebola convencional, o nosso tomatinho picado, dois caldos daquele um, aquele um, né? Que vocês conhecem, né? E temos aqui, ó, é polentina, certo? Então a gente vai brincar um pouquinho, fazer um prato gostoso aí, prato do dia a dia, né? E eu coloquei uma porçãozinha de cada, pra ficar, digamos, né? Porque às vezes a pessoa não gosta de coração, nem comer moela, não gosta de moela, comer lingüicinha e assim por diante, certo? Então vamos tentar montar um pratinho bonito, como pegar miúdos de galinha, né? E tal, e fazer um pratinho bem bonito pra sua mesa aí. Ok, meus amiguinhos? Beleza? Então, bora dar início lá no fogão. Estamos por aqui no fogão, né? A minha panela é a mesma, tá bom, pessoal? A minha panela nova, aquela uma bonita que eu uso, né? Até agora, ela não veio do conserto, né? Certo? Então estamos aqui, coloquei um pouquinho de azeite, né? Agora nós vamos aqui para a cebola, pessoal. Então vamos colocar um pouco dessa cebola. Isso. Aí, colocar metade dessa cebola para ela fritar aqui. Olha. Eu gosto da minha outra panela vermelha, né? Mas quem não tem cão, caça com gato, né? Certo? Opa. Deixa a cebolinha fritar aí, né? Está fritando a cebolinha. Beleza? Então, meus amiguinhos, já está fritinha a nossa cebola aqui, certo? Então, agora vamos colocar aqui o nosso pimentão. Pimentão, né? Vamos colocar uma parte do pimentão aqui, deixar um pouquinho do pimentão amarelo e um pouquinho do vermelho, né? Para nós fazer uma outra parte aí. Certo? Agora, tudo coloridinho, pessoal, né? Eu ando fazendo umas receitas aí meio direto, né? Que vai pimentão, que vai, né? Esse tipo de ingrediente é que é muito bom, pessoal. É muito gostoso, né? Então, nós vamos dar uma refogadinha nele aqui, certo? Tá? Deixa que ele frita um pouquinho, daí já dá uma continuidade. Olha lá, pessoal. Já está bonito, né? Já está legalzinho. Já deu uma refogadinha, pessoal. E agora é o seguinte, né? Agora é a hora de nós colocarmos aqui a nossa moela. Pessoal, eu já dei uma salgadinha, a nossa moela aqui, certo? Então, ela está já salgada, né? Certo? Então, daí você coloca o sal a gosto. E vamos colocar os coraçãozinhos aqui, ó. Eu cortei os coraçãozinhos pela metade para poder, digamos, cozinhar melhor, né? Certo? Então, colocamos o coração aqui e a moela junto com esse pimentão, a cebola refogada, certo? E agora, pessoal, nós vamos acrescentar aqui, ó. É uma quantidade de água, não muito, né? Certo? Porque a moela com o coração, ela não... Ela não gasta muita água. Então, é só meio para cobrir, ó. Cobriu. Cobriu lá. Cobriu. Está bom. Agora vamos tampar e vamos deixar ferver aqui e dar continuidade no restante do nosso prato. Uma frigideira, pessoal. Coloquei um pouquinho de azeite aqui, certo? E agora vamos colocar aqui uma cebolinha para fritar. Opa! Isso. Ó. Essa aqui é a outra parte aqui, né? Certo. Beleza. Isso. Vamos deixar ela ficar... Está cozinhando a nossa moela com o nosso coração de galinha. Está cozinhando na panela de pressão. E aqui nós vamos fazer o molinho, né? Uma espécie de molinho com a carne moída, né? Então, estou fritando a cebolinha, certo? Né? Deixa ela dar uma tostadinha aí. Uma murchadinha, né? Certo. Isso. Então, nossa cebola já deu uma murchadinha aqui, certo? Vamos colocar aquele restante do pimentão. Dos dois pimentões que eu tinha deixado, né? Está um pouquinho na moela lá. No coração, né? Certo. Pessoal, todo o prato que é colorido é muito gostoso, certo? Aí, ó. Deixa eu dar uma fritadinha aqui. Certo. Vou acrescentar aqui, pessoal, o tomate, certo? Dois tomates. Pessoal, a quantidade dos ingredientes eu vou deixar tudo na descrição. No vídeo aí, certo? Ó. Aí. Deixa que ele dê uma... Dê uma apuradinha aqui, né? Pode ficar bacana. Pessoal, eu já coloquei sal... É, no coração e na moela, né? E na carne. Por isso que eu não estou colocando sal aqui, até agora, nessa parte aqui. Depois nós damos uma provadinha, né? Certo? Então, então, já está aqui no... Já está murchinho e tal, né? Já deu uma murchadinha, né? Agora é a hora de nós colocarmos a nossa carne moída, certo? Então, nós vamos colocar a nossa carne moída aqui junto, né? E vamos... E vamos... Pessoal, carne moída, vocês sabem, né? Ela fica... Ela... Então, nós temos que dar uma picoteadinha nela, Para que ela não fique, é... Inteira, assim, sabe? Isso, ó. Vamos misturando aqui. Isso aqui, pessoal, é um pratinho do dia a dia, né? É, o dia a dia aí, ó. Está na sua casa aí, vai fazer um... Uma jantinha, um almocinho e tal, né? Não é coisa chique, não. É um... É um pratinho convencional aí, né? Olha que bacana, né? Então, ele vai dar uma pequena... Pervidinha aqui, certo? Mexe bastante, para que essa carne moída... Se dissolva, né? Junta com o pimentão. Né? Aí, ó. Eu já coloquei sal, né? A gosto, certo? Na... Na... Na carne, né? Então... Aí você tempera a sua carne aí da maneira como você preferir, né? Certo? E aqui ela vai... Vai fazer uma pequena fusão aqui... Quando ela tiver já meio... Bem soltinha aqui, ó. Nós acrescentamos um sachê... De massa de tomate, tá bom, pessoal? Certo? Deixa ela perver aqui... Opa! A massa foi... Isso, ó... Tá bom? Então... Olha, pessoal... A carne moída já está bem soltinha, certo? Então, como ela está bem soltinha aqui, ó... Nessa parte aqui, ó... Nós vamos... Eu vou colocar aqui um... É... Tchu... Tchu... Me tchu... Diz que é bom! Diz que é bom isso. Coloca bastante aqui? Né? Então, vamos colocar bastante... Tchu, me tchu aqui... Isso, ó... E... Uma pimentinha... Do reino... Né? Listo! Dá uma mexidinha, né? Para a nossa carinha moída ficar bacana aqui... Nosso molho, né? E agora, como ela está soltinha aqui... Nós vamos acrescentar aqui, ó... Um sachê... De molho de tomate, certo? Tá? Aí o molho você pode escolher da sua preferência, aí... Certo? Bom... Nós vamos deixar isso aqui em fusão, pessoal... E nós vamos partir... Para... Enquanto o nosso coração e a carinha está cozinhando ali... Nossa carinha está aqui, certo? Nós vamos deixar aqui ela fervendo... A carinha do jeito que está, né? Certo? E vamos dar seguimento... Na outra parte do prato... Então, meus amiguinhos... Bom... Agora, nosso coração de galinha... Como ela está cozinhando aqui na pressão... Já faz uns... Dez ou quinze minutinhos... Nosso molhinho de carne moída está cozinhando lá... E nós vamos aqui, ó... Para a nossa... Lingüicinha... Vamos dar uma tostadinha nessa lingüicinha aqui, ó... Deixar ela... Aí é... Douradinha... Certo? Hoje é dia do agito, ó... Uma... Duas... Três... Né? Dá um... Dá um pervo aqui, né? Isto... Isso aqui é como eu falei, né? É uma jantinha convencional... Então, o que vai acontecer? É... Moela cozinhando... O molhinho feito lá... O lingüicinho está sendo feito aqui, certo? E nós vamos... É... Já, já... Entrar com outra... Outra parte aí do prato, né? Certo? Então... Então... Já dá um seguimento... Então... Então a nossa lingüicinha já está douradinha ali, certo? Tem que feitar ela... Até ela ficar douradinha, certo? Nós vamos colocar essa lingüicinha num prato... Né? Aqui, ó... Deixar ela de um ladinho aí, certo? Né? E já... Dando sequência aqui, ó... Vamos colocar mais um... Um fiozinho de óleo aqui, ó... Epa! E vamos trazer o nosso... Fígado, tá? Vamos fritar o nosso... Fígado aqui, pessoal... E essa jantinha... Ela está baseada... Em... É... Em... É... Nudos de galinha, né? Né? Depois a gente vai ajudar no palpogão, né? Porque a minha esposa está... Ali... Deu o óleo, ó... Né? Olha, pessoal... O óleo está dando uma... Uma... Digamos... Uma furadinha, né? Certo? Está muito gostoso, né? Certo? Aí, ó... Está dando uma enxugadinha lá, né? É bom que ele dê uma enxugadinha, certo? O nosso coraçãozinho de moela... Como ela está cozinhando aqui... E o nosso fígado está... Afeitando aqui, certo? Então, é uma porçãozinha de cada ingrediente, né? Como a família aqui é meio... Meio grandinha, né? Então... Nós estamos fazendo aí... É... Essa quantidade, certo? Como se fosse porção, né? Então... Então... Então o nosso fígadozinho de galinha... Já está no ponto, né? Então vamos... Vamos deixar ele num prato aqui, né? Averto... Certo? Deixar ele num prato para nós darmos continuidade. Uma panela... Dá para ver que é uma panela, né, gente? Pelo amor de Deus! Tem horas que eu fico... Eu fico eu mesmo. Colocamos aqui... Dois caldos... Aquele caldo, né? Sabe aquele caldo, pessoal? É... Isso, ó... E a nossa água, lá, tá? Vamos colocar a nossa água aqui... Certo? Isso... Vamos dissolver esse caldo aqui agora, né? Certo? Isso... Então... Agora nós vamos dissolver aqui, pessoal... E o que acontece? Aqui nós vamos fazer a colentina, pessoal... Certo? Então dissolvemos dois caldos aqui... Certo? E nós... Eu já... Já... Para hidratar ela, né? Já... Já umedeci ela com água aqui... Para não... Não... Digamos... É... Não empelotar, né, pessoal? Então você dá uma... Uma hidratada nela com água, né? Que daí ela não empelota... Ou você não... Não se bate aí para... Para fazer um... Para fazer ela, né? Listo... Vamos colocar aqui... E eu coloquei um pacote, tá, pessoal? Um pacote, acredito eu... Vai dar para mim fazer aquilo que eu pretendo fazer, né? Certo? Estou... Estou até pensando, né? Aquele molhinho de carne com polentina... Mais a linguiçinha, né? Essa jantinha vai ficar saborosa... Pessoal, ó... Dá uma mexida aqui, ó... Certo? E aguarda o fervimento aqui... Ela vai ficar no ponto, ok? O segredinho aqui é... Os dois caldos aí, né? Que vai dar um sabor diferenciado na nossa polentina, certo? E é por aí... Por aí, meus amigos, ó... Aqui, polenta, né? Quem faz polenta sabe disso, né? Então você mexe para não queimar, ó... Né? Não vai pegar a textura certa aqui, né? Fica bem... Bem cozida aqui, pessoal, ó... Fecha aí, ó... Né? Ela tem que ficar nessa... Consistência aí, ó... Vamos cozinhar bem aqui, ó... Daí eu já mostro para vocês aí... O final aí... É... A que ponto ela vai ficar, ok? Olha, meus amigos... Bom... Tá aqui, ó... Quer ver uma coisa? Então, aqui, ó... Ela... Ela não está grudando mais nas laterais, né? Então, esse é o ponto, ó... Ó... Ela não gruda... Se puxa ela, ela não gruda no fundo, tá vendo? Então, é o ponto da nossa polenta... E ela está meio durinha... Porque ela tem... Essa polenta tem que ser dessa maneira aqui mesmo, certo? Agora aqui, meus amigos, né? Ó... Eu tenho esta forma, certo? Que é uma forma de pudim convencional... Então... Nós vamos colocar esta polenta dentro desta forma, certo? Depois vocês vão entender o porquê que nós vamos colocar aqui, certo? Então, eu vou colocar... E daí já mostro... Já dou um seguimento no vídeo aí, certo? Então... Aqui está a nossa polenta, ó... Na forma de pudim, certo? Aqui está o nosso molhinho de carne ali, certo? E agora nós vamos passar lá para a nossa bandeja... Vamos montar o nosso prato, pessoal... Daí já vamos ver a outra parte, certo? Olha, pessoal... Tem esta forma aqui, certo? E tem a minha polenta aqui, correto? Então... Bora fazer aqui um... Uma situação aqui, ó... Vamos pegar aqui... Bom, eu quero... Que ela... Eu vou pôr aqui, ó... Certo? Isto, né? Vou colocar aqui... Vou trazer ela para cá... Certo? E vamos... Virar ela, certo? Olha aí... Vou deixar ela bem certinha aqui onde eu quero... Isto... Aí, ó... Virei aqui a polenta, certo? Né? Beleza? Uau! Pronto... Pronto... Aqui está a nossa... Nossa... Nossa primeira etapa aqui... Olha... Saiu certinho, pessoal... Aqui você unta com margarina, né? Certo? E agora vamos montar aqui o nosso... O nosso... É... Prato... Certo? Está pegando tudo? Então... Olha... Tem o molhinho de carne aqui, certo? Então... O que que eu vou fazer? Eu vou colocar... O... O molhinho de carne aqui em volta, olha... Né? Certo? Vai ficar bacana aqui... Né? Isto... O nosso molhinho de carne aqui... Que nós fizemos aqui, ó... Bacana... Certo? Vamos deixar reservada aquela parte ali para... O outro lado... Isto... Aí... Tem uma arrumadinha aqui, certo? Olha... Bacana, certo? Aqui, pessoal... Nessa parte aqui, ó... Nesse vão aqui... Nós colocamos o nosso... O nosso... Nossos coraçãozinho aqui, ó... Tá? Olha... Olha... Ó... Coraçãozinho com ela... Vai ficar bacaninha, né? Isto... Aí... Certo? Vamos colocar aqui, pessoal... O nosso... É... Fígado... Né? Certo? Olha... Né? 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 Pronto... Pronto... Fígadozinho... Certo? Certo? E agora... Nossas... Linguicinhas aqui, pessoal... Aham... Né? Esse... É... Aqui no caso... É... 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 Na hora que vai servir... Ele se desmonta, né? Isso é evidente... É só pra... É só pra... É... É... Tipo... Bonitinho, né? Você fazer aí um... Um... Né? Um pratinho... Digamos... Arrumadinho... Na... 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 Aqui na... Na forno, certo? E agora, pessoal... Eu vou levar no forno... Eu vou deixar cinco minutinhos lá... Só pra ele dar uma esquentadinha em tudo... Ficar tudo pareio... Ok? Então... Olha eu aqui novamente, né? E agora a gente vai ver todo o... Digamos... O que... Rendeu a nossa receita, certo? Tá? Vamos tirar aqui... Tá quentinho... Nossa... Olha... Aí, ó... Muito bom... Muito bom... Pessoal... Ele fica... Bonitinho assim... Certo? Tá? Dá um destaque aí... No... Digamos... Você montando um pratinho, né? Fica... Bonito... Certo? Então... Então, meus amiguinhos... Estamos aqui diante da... Do meu... Do meu prato do dia, né? Fênix Pardo... Nós temos aqui o nosso coração de galinha... Com molhinho... Molhinho... Temos molhinho de carne moída, né? Uma polentina... É... Aí... Com o fígado e linguizinha por cima, né? Então, é tudo trabalhado na base do... Do frango... Com exceção da carne moída, né? Certo? E vamos aqui... É... É... Tirar... Né? Já... Aqui... Um... Um pouquinho aqui... Vamos pegar umas linguizinhas aqui, né? Certo? Listo! Ó... Muito bom! Aqui, ó... Vamos cortar aqui... Com a nossa... Nossa polenta... Polenta bolo! Haha! Isso aqui é uma polenta bolo, né? Isto... Olha aqui, ó... Certo? Né? Aí... Isto... Tá? Agora... Vou querer aqui... Um... 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 Um pouquinho desse molho de carne moída... Aqui por cima... Derramado aqui... Certo? Ó... Vou querer aqui... Um pouquinho desse... Coraçãozinho de galinha aqui... Com... Com... Um helinha, né? Chocante! Tá vendo? Olha... Que... Que... Que beleza! E um caldinho aqui, né, pessoal? Por cima... Aqui, ó... Tá? Opa! Tá? Deixar aqui... Eu tenho a minha pimentinha aqui... Que eu gosto muito... Certo? Ó... Umas gotinhas de pimentinha aqui por cima, né? Certo? Listo... Tá? Tá? Certo? E claro, né... Que isso aqui era... Pra... Ter... A continuidade do arroz... E etc... E etc... Mas... Eu só tô mostrando pra vocês... O prato aqui, né? Então... Né? Dá uma olhadinha aqui, ó... Tá? Olha aí, pessoal... Tá? Certo? Olha aqui, ó... Tá? Nossa... Nossa... Tá? Aqui... Dão uma cortadinha nela aqui, ó... Jogamos por cima aqui... Vamos pegar aqui... Um... Um... Uma moelinha... E uma linguiçinha... Certo? Hum... Meu Deus... Socorro! Socorro! Olha o molinho aqui, ó... Um pedacinho de polenta... Hum... Gente... Dá licença, né? Polenta... Com um molinho... Um molinho disso aqui, ó... Né? Hum... Esqueci de pegar o fígado, pessoal... Vou pegar um pedacinho de fígado aqui, ó... Tá? Esqueci de pegar o fígado... Eu senti falta do fígado... Tá? Então, se você... Tem aí um fígado de galinha... Um coraçãozinho, né? Hum... Meu Deus... Com polenta... Gente... Isso fica muito gostoso... Você quer arroz, feijão, salada? Fica à vontade... Eu... Só nesse pratinho aqui... De polenta com carne... Já tô satisfeito... Hum... Delícia, pessoal... Olha... Eu deixei lá... Eu deixei vinte minutos... O coraçãozinho de galinha... E a moelinha... Tá? Tá molinho, molinho... Hum... Então... Você pode ter a sua opinião... Eu tenho a minha... E isso está... Deliciosamente... Saboroso... Hum... Como eu disse, né? Se você sente falta de arroz... E do feijão... Haha... Fica à vontade... Hum... Misericórdia, pessoal... Né? Veja... Vejam aqui, ó... Vejam aqui, ó... A sustância disso aqui, ó... A... Digamos... A polenta... Com esse molinho de carne... Mais aqui... O fígado junto, né? Hum... Gente, isso aqui, ó... Dá pra você trabalhar o dia todo... Só com essa refeição... Muito delicioso... Mesmo... Eu não vou judiar de vocês... Eu vou agradecer a vocês... Tá? Por sempre estarem comigo na minha estreia... Tá? E essa receitinha aqui, pessoal... É o convencional... Né? É uma linguiçinha... Um coraçãozinho... Um molinho de carne... Né? É... Uma polentinha e tal... É o nosso dia a dia do brasileiro... Né? É a nossa comidinha que a gente faz aí no dia a dia... Né? Então eu resolvi fazer um pratinho simples... Né? Um pratinho aí com... Com... Né? Ingredientes que você... Compra com mais facilidade... Né? Até... Devido ao preço... Né? Porque coração de galinha... Fígado... É... É... Digamos... Parte do frango... É muito gostoso... Se você temperar bem temperadinho... Fazer com os condimentos certos... Fica saborosíssimo, pessoal... E a polentina... Nossa... Aí... Fechou de vez... Tá bom? Então... Muito obrigado... Um forte abraço... Aguardo vocês aí... No próximo vídeo... Né? Tem mais receita no canal... Pessoal... Tem receita muito bacana... Vindo por aí... Certo? Tem umas receitinhas... De... De sobremesa... Que eu vou fazer... Né? Então... É... Fica sempre atento aí... Todo domingo... Tem sempre uma receitinha nova aqui... Tá bom? Muito obrigado... Né? Eu vou comer mais... É claro... Né? Até o próximo vídeo... Se Deus quiser... Tchau! 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 Tchau!